Vamos então iniciar o nosso pudim pela calda. Eu já tenho minha panela aqui, vou adicionar duas xícaras de chá de açúcar. Já lembro você, se você achar que é muita calda, você pode diminuir aqui sem problema nenhum. Aqui nós vamos mexendo esse açúcar, tá bom? O fogo está no fogo médio. Eu vou mexendo até dissolver. Dissolveu todo o açúcar, eu vou adicionar água. É uma xícara e meia de água quente que eu estou colocando. Tenha muito cuidado nessa hora, tá bom? Aí para evitar algum acidente. Então você vai colocando a água aos poucos e vai mexendo até dissolver esse caramelo de açúcar até ficar tudo por igual aqui, tá bom? Se você quiser usar água também em temperatura ambiente, pode usar, vai dar certo. Demora um pouquinho mais, mas o resultado é o mesmo, ok? Então você vai mexendo esse caramelo até ele dissolver totalmente e formar a nossa calda de caramelo do nosso pudim, tá bom? Então aqui ele já derreteu totalmente. Aqui eu vou colocar umas gotinhas de baunilha. Não tem uma quantidade certa, tá bom? Você pinga umas gotinhas. Se você quiser, é claro. Misturou, reserva a calda e agora nós vamos bater o nosso pudim, tá bom? Então eu vou adicionar aqui no liquidificador meio litro de leite. Vamos também estar adicionando aqui o leite condensado. Eu vou estar utilizando duas caixinhas de leite condensado. Cada caixinha tem 395 gramas, ok? Então pode ser aí a marca que você tiver, pode ser de caixinha, pode ser de latinha. Aqui, aí depende só do que você tiver na sua casa. Também pode ser o leite condensado feito em casa. Fica de sugestão também pra vocês. Então já coloquei aqui uma caixinha. Ah, já aproveito também pra pedir pra você deixar aquele like, aquele joinha aqui no vídeo pra você compartilhar essa receita aí com seus familiares, com seus amigos. E se você não for inscrito, já aproveita, se inscreve no canal e aciona o sininho que tem aqui embaixo pra você receber as notificações de novos vídeos, tá bom? Então colocamos aqui o leite condensado. Vamos estar adicionando agora uma caixa de creme de leite. Essa caixa de creme de leite tem 200 gramas, tá bom? Colocamos o creme de leite aqui. Vamos fechar o nosso liquidificador, é claro, né? Pra estar batendo essa parte da nossa receita. Enquanto vai batendo, eu vou hidratar a gelatina. Eu já tenho um potinho aqui com 10 colheres de sopa de água. Vou estar usando dois sachês de gelatina sem sabor, tá bom? São 24 gramas no total. Cada sachê tem 12 gramas, tá? Então é esse daqui que eu vou utilizar, mas você pode utilizar outra marca que tiver à sua disposição. Então deixa eu cortar aqui. Então você já coloca o sachê. A gente vai dar uma misturadinha nessa gelatina com a água. Vamos levar ao micro-ondas por 15 segundos. Se você não tiver ao micro-ondas, pode fazer no banho-maria também. Vai dar super certo também, tá? O importante é você não deixar a gelatina ferver pra ela não perder a propriedade. Pois é ela que vai dar estrutura ao nosso pudim, tá bom? Então misturei aqui. E é só agora levar ao micro-ondas, ok? Enquanto isso vai batendo aquela primeira parte no liquidificador, pra depois adicionarmos a gelatina. Então aqui ó, já bati. Vou adicionar a gelatina, ok? Então coloca aqui. Vou pegar a colher pra tirar o restante que fica sempre grudadinho aqui no pote. No potinho. E vou dar uma dica também. Eu vou colocar aqui 3 colheres de sopa da calda de pudim que nós fizemos. Tá bom? Ela já deu uma esfriada. Então você coloca, porque essa caldinha de pudim vai ajudar a dar uma cor no seu pudim. Seu pudim não ficar muito branco. Tá bom? Porque às vezes o pessoal reclama que fica um pouco branco. Então você pode colocar umas 3, até 4 colheres da calda de pudim ali. E bater tudo junto com a gelatina. Colocou a gelatina, a calda, deixa bater bem. Tá bom? Pra ficar bem misturadinho. E agora vamos colocar na forma o nosso pudim. Então aqui já tenho a calda. Como eu disse pra vocês, é bastante calda. Se você até quiser retirar um pouco dessa calda, pode estar retirando. Fica ao seu critério. Você pode guardar o restante na geladeira. E agora vamos colocar a parte que nós batemos no liquidificador. Ok? Tempo de geladeira. Vai depender muito aí da sua geladeira. Você também pode levar pro freezer pra adiantar aí o processo do seu pudim. Tá bom? O meu aqui eu estou fazendo de tarde. Vou deixar de um dia pro outro. Porque assim já garante que ele vai ficar bem estruturado. Que eu não gosto de fazer essas coisas muito correndo. Pra gente não querer antecipar e o pudim não tá no ponto e desmanchar. Tá bom? Então você vai deixar na média aí no freezer umas 3, 4 horas. Dependendo do seu freezer. Na geladeira pessoal vai ser umas 5, 6 horas. Tá? Então se você puder fazer de um dia pro outro, melhor ainda. O meu aqui ficou de um dia pro outro. Já estou passando a faquinha aqui pra soltar ele. Tá? É importante você fazer isso. Eu sempre passo a parte lisa da faca. Tá bom? Vamos dizer assim. A parte das costas da faca. Eu não passo a parte da serrinha. Então eu vou soltando ele dessa maneira. Que vocês já viram aí no vídeo. Aqui vou pegar uma vasilha. Tá bom? Pra virar ele. Na verdade eu vou pegar um prato descartável que eu tenho aqui. É importante que ele tenha uma lateral alta. Pra não derramar a calda. Tá bom? Então vamos soltar aqui. Não pode passar esse pudim no fogo. Tá? O fundinho aqui não pode passar no fogo. Senão vai derreter. Vai desandar tudo a sua receita. Ok? Então aqui ele já soltou. Ele solta fácil. Tá pessoal? Não tem segredo. Olha que bonito que ficou. Como eu disse. É bastante calda mesmo. Tá? E eu já vou cortar essa delícia. Pra vocês verem. Ele fica muito macio. Muito saboroso. Tá bom? E vale muito a pena aí você fazer. E tem muita gente que faz essa receita em potinhos descartáveis. Pra vender o pudim. Em porções individuais. Também fica a dica. Tá bom? Então aqui eu já cortei. Eu cortei um pedaço muito grande pessoal. Eu vou cortar aqui no meio. Senão vai desmanchar ele no meio. Tá? Porque ele fica bem cremosinho. Mas fica muito estruturado. Então deixa eu soltar ele aqui. A textura pessoal é a mesma de um pudim que você faz assado no forno. Tá? Vocês vão ver aí que eu vou cortar um pedacinho pra vocês. Que pena que vocês não podem sentir o sabor aqui. Mas faça na sua casa. Você vai ver que gostoso que fica esse pudim de leite condensado que não vai ao forno. Tá bom? Então vou aqui pegar o meu garfo pra mostrar pra vocês como fica essa cremosidade. Olha aqui pessoal. É a mesma estrutura. Tá? Vão ficando com Deus. Um forte abraço. E eu vou experimentando essa delícia aqui. Tchau, tchau gente.